Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. As sombras no espelho No isolamento de uma casa pitoresca no campo, uma mulher solitária enfrenta o peso do luto de seu marido, que faleceu cinco anos atrás. Sua mente está repleta de planos para partir em busca de uma nova vida, mas algo terrível está prestes a assombrá-la. Enquanto a mulher empacota as últimas lembranças de seu marido, uma repentina e gélida mudança de temperatura envolve, estremecendo sua espinha. Intrigada, ela caminha pelo corredor, determinada a desvendar o mistério. Porém, ao alcançar o termostato, descobre que não há alteração alguma. Confusa, ela atribui o incidente a um simples defeito e adia o conserto para o dia seguinte. Desconhecendo os perigos que a espreitam, ela retorna pelo corredor, passando pelo espelho na parede. De relance, percebe uma perturbadora agitação de sombras refletidas. Com o coração acelerado, ela vira-se para trás, apenas para encontrar o vazio. Assumindo ser fruto de sua imaginação, ela dá de ombros e volta à rotina, ignorando os indícios do mal que se ocultam. Dias se passam e, mais uma vez, a temperatura despenca abruptamente. Movida pela necessidade de resolver o problema, a mulher retorna ao termostato, perplexa com a ausência de mudanças visíveis. A lembrança de chamar um profissional escapa de sua mente, adiada por distrações cotidianas. Ao passar pelo espelho, o movimento sinistro das sombras se repete, desta vez mais intenso e inquietante. Um vulto indescritível, com contornos fluidos, emerge da parede atrás dela. Mas quando ela se volta para encará-lo, o ser se dissipa no ar, evaporando como fumaça. Um medo avassalador a toma, seu corpo trêmulo, enquanto retorna lentamente ao espelho. A figura sombria permanece lá, agora mais próxima. Um grito desesperado ecoa em vão, sem socorro, enquanto a presença nefasta se aproxima implacavelmente. Semanas se transformam em meses, e uma amiga decide visitar a mulher, ansiosa por um reencontro. Batendo insistentemente na porta, ela é recebida por um silêncio assustador. No dia seguinte, um policial adentra a morada, apenas para se deparar com caixas vazias e a televisão ligada. O caso é registrado como mais um mistério insolúvel. A casa, tomada por histórias sombrias, é rapidamente esvaziada e posta à venda. Anos se passam, e a casa permanece abandonada, assombrada pelas lendas que a circundam. Contudo, uma pequena família, composta por mãe, pai e filha, decide deixar a cidade para recomeçar suas vidas nessa moradia aparentemente encantadora. Inicialmente, a harmonia preenche os cômodos, até que um dia a temperatura na casa despencou novamente. A filha, perturbada pelo arrepio na espinha, corre até seus pais em busca de respostas. Confusos, eles se dirigem ao termostato, ansiando por uma solução racional. Mas, para surpresa de todos, não há variação alguma na temperatura ambiente. Decidem, então, solicitar auxílio profissional. Enquanto isso, a jovem retorna ao seu quarto, onde suas bonecas repousam. Se ao menos ela olhasse para cima, encontraria uma sombra espreitando detrás do reflexo de sua cama. Porém, antes que possa perceber, seus pais interrompem o silêncio sombrio para informar que alguém virá consertar o termostato no dia seguinte, acalmando-a momentaneamente. Não se preocupe, sussurram eles. Passam-se algumas semanas e a temperatura cai novamente. A garota, entretida ao pentear os cabelos, fita o espelho com angústia. Nesse momento, ela avista a sombra emergindo das profundezas do reflexo, aproximando-se ameaçadoramente. Seu grito ecoa pelos corredores, chamando seus pais, que adentram o quarto apressados. Desesperadamente, ela compartilha o que testemunhou, mas a incredulidade estampa o rosto dos pais. A aflição da jovem transborda em tentativas fracassadas de convencê-los, pois suas palavras se perdem no vazio. Desesperados, levam-na um psicólogo, em busca de ajuda para uma mente perturbada. Após o tratamento, a garota retorna à casa, convencida de que tudo não passou de ilusão. Contudo, um ano se passa, e a temperatura despencou novamente. Sozinha, uma vez que seus pais foram ao teatro, ela enfrenta o silêncio opressor, consciente de que ninguém virá em seu socorro. Diante do espelho da mãe, enquanto experimenta maquiagem, seu olhar se transforma em puro terror ao testemunhar a presença aterrorizante emergindo das profundezas ocultas atrás da cama. Seu corpo treme, mas o chamado de auxílio não escapa de seus lábios, pois ela sabe que sua súplica será em vão. A entidade se aproxima implacavelmente, como o fizera antes. Quando os pais retornam, deparando-se com a casa vazia, o pânico os toma. Sua filha desapareceu sem deixar vestígios. O relatório policial registra mais um caso irremediável. A casa permanece erguida até hoje, à espera de novos inquilinos, mas carrega consigo uma história macabra, envolta em sombras sinistras. Se ousar, arrisque-se a desvendar seus segredos. Afinal, está à venda, por um preço irresistível. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.